DJ Rio do Marley O caio na faixa, a festa começou A plateia aplaudia quando o vaqueiro ganhou Todo mundo sabe do boizinho do paredão Mas não é vaqueira, é vaqueira caminhão Olha lá no papapá, a pegada da roça É papapá, na pegada meio de roça Papapá, aumenta o paredão As vaqueiras piram dentro do meu caminhão Olha lá no papapá, a pegada da roça É papapá, na pegada meio de roça Papapá, aumenta o paredão As vaqueiras piram dentro do meu caminhão Se arruma a vaqueirinha Hoje tem vaquejada Se tem forró no mato Eu não perco por nada Foi caio na faixa, a festa começou A plateia aplaudia quando o vaqueiro ganhou Todo mundo sabe do boizinho do paredão Mas não é pareia pro vaqueiro caminhão É lá no papapá, a pegada da roça É papapá, na pegada meio de roça Papapá, aumenta o paredão As vaqueiras piram dentro do meu caminhão Olha lá no papapá, a pegada da roça É papapá, na pegada meio de roça Papapá, aumenta o paredão As vaqueiras piram dentro do meu caminhão É pra tocar no paredão Forró Esquenta, morrer está bizarra Isso é forró esquenta Bora meu parceiro DJ Maurinho Paredão top DC Isso é forró esquenta Bate meu chapéu empoeirado Na fivela eu dei um prato Hoje eu tô com a voz do máximo A volta de couro de avestros Paredão e uma Hilux O piseiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primas Gana pra dentro e fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda A pegada é violenta Do jeito que elas gostam Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Minhas mãos são calejadas E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça É pra tocar no paredão Forró Esquenta, morrer está bizarra Joga na prazer Vai meu parceiro Júlio da Hilux Bate meu chapéu empoeirado Na fivela eu dei um prato Hoje eu sou o cowboy do máximo A porta de couro de avestros Paredão e uma Hilux O piseiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primas Gana pra dentro e fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda A pegada é violenta Do jeito que elas gostam Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Minhas mãos são calejadas E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça A pegada é violenta Do jeito que elas gostam Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Minhas mãos são calejadas E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Pra tocar no paredão Forró esquenta No rosto da pisada Respeita firma, seu doidinho Isso é forró esquenta A mulher diferente é a mulher do interior A mulher diferente é a mulher do interior A mulher diferente é a mulher do interior Bota quente no vaqueiro Quando vai fazer amor Quem ganhou o meu coração Foi aquele olhado certão Jeito de menina e mulher Olha que mais já sabe tudo o que quer Já viajei o mundo tentando te esquecer Vivi outras paixões Mas eu amo você A mulher diferente é a mulher do interior A mulher diferente é a mulher do interior Bota quente no vaqueiro Quando vai fazer amor Isso é forró esquenta, seu doidinho Paredão do pesquipaque Quem ganhou o meu coração Foi aquele olhado certão Jeito de menina e mulher Jeito de menina e mulher Mas já sabe tudo o que quer Quem ganhou o meu coração Foi aquele olhado certão Jeito de menina e mulher Jeito de menina e mulher Olha que mais já sabe tudo o que quer Já viajei o mundo tentando te esquecer Vivi outras paixões Mas eu amo você A mulher diferente é a mulher do interior A mulher diferente é a mulher do interior Bota quente no vaqueiro Quando vai fazer amor A mulher diferente é a mulher do interior A mulher diferente é a mulher do interior A mulher diferente é a mulher do interior Bota quente no vaqueiro Quando vai fazer amor Respeita a firma, seu doidinho Isso é forró esquenta Forró esquenta E J3 nas teclas É para o olho que lá vem meu show É para o bolso que lá vem bebida O travesseiro que lá vem a insonha Para os piores dias da sua vida Não vai ter golpe pra te consolar É só você e o seu coração Não há dinheiro nesse PNA E dessa vez você não escapou Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Forró esquenta Porra está pisadinha Paredão do gelo Toca aí, seu doidinho É para o bolso que lá vem meu choro É para o bolso que lá vem bebida O travesseiro que lá vem a insonha Para os piores dias da sua vida Não vai ter golpe pra te consolar É só você e o seu coração Não adianta Não há dinheiro nesse PNA E dessa vez cê não escapa, não, quem me colocou pra beber Agora tá bebendo, quem me fez sofrer Agora tá sofrendo, quem me colocou pra beber Agora tá bebendo, quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Forró Esquenta, o rei está pisadinha E é pra tocar no paredão Forró Esquenta, a banda que faz você dançar E eu só quero transa, transa, transação bancária Menina, ô mina, deixa eu colar minha mão na sua Ô mina, eu te levo pra dançar aqui ou na lua Se quer saber minha intenção antes de me beijar Só te falo, cola em mim que você vai brilhar E eu só quero transa, transa, transação bancária Menina, cê transfere seu amor que eu transfiro minha vida Menina, eu só quero transa, transa, transação bancária Menina, cê transfere seu amor que eu transfiro minha vida Menina, cê aby chapa 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 Cê pro baixo ou por cima Cê pro baixo ou por cima Bora no swing! Esse é forró esquenta legal! Ô menina, deixa eu colar minha mão Na sua... Ô menina, eu te levo pra dançar Aqui ou na lua Se quer saber minha intenção Antes de me beijar Só te falo, cola em mim Que você vai brilhar E eu só quero transar, transar, transação Bancária Menina Cê transfere seu amor Eu transfiro minha vida Menina E eu só quero transar, transar, transação Bancária Menina Eu transfere seu amor Eu transfiro minha vida Menina Cê pro baixo ou por cima Ai 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 Cê pro baixo ou por cima Ai 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 Cê pro baixo ou por cima Ai 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 Cê pro baixo ou por cima Cê pro baixo ou por cima Cê pro baixo ou por cima Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trai ela me mata Ela disse que se eu trai ela me mata Ó porque eu falei com a Iracim Ela puxou o fogão pra mim Quando eu abracei a Yasmin Ela jogou água quente em mim Quando eu falei com a Iracim Ela puxou o fogão pra mim Quando eu abracei a Yasmin Ela jogou água quente em mim O problema é que ela mexe gostoso Essa maluca me satisfaz Até murro na boca Ela me pede Essa mulher tem a dishonuka mas V contém Ela disse que se eu trai ela me mata V contém Que se eu trair ela me mata Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair ela me mata Ela disse que se eu trair ela me mata Só porque eu falei com a Iracim Ela puxou o bacão pra mim quando eu abracei a Yasmin Ela jogou água quente em mim Só porque eu falei com a Iracim Ela puxou o bacão pra mim quando eu abracei a Yasmin Ela jogou água quente em mim O problema é que ela mexe gostoso Essa maluca me satisfaz Até morro na boca ela me pede Essa mulher tem ativo satanás O problema é que ela mexe gostoso Essa maluca me satisfaz Até morro na boca ela me pede Essa mulher tem ativo satanás Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair ela me mata Ela disse que se eu trair ela me mata Psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair ela me mata Ela disse que se eu trair ela me mata A banda é que faz você dançar A banda é que ela se inventa O plasma Хорошо A banda é que ela se inventa Com Deus o seu trair ela me mata E é pra tocar no party então Isso é forró Esquanta Vai ver o parceiro J3 na século Batando pra cima, bebê E joga água no terreiro Capoeira levantou Rei do piseiro chegou Rei do piseiro chegou Rei do piseiro chegou Joga água no terreiro Capoeira levantou Rei do piseiro chegou Rei do piseiro chegou Rei do piseiro chegou A sede do interior A dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo A sede do interior A dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Joga uma mão embaixo e entra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Joga uma mão embaixo e entra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Disse tchau, 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 tchau Tocca, tocca, tocca o piseiro pra dançar Tchá, 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 tchá. Toco, toco, toco o piseiro pra não dançar. Tchá, 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 Toco, toco o piseiro pra não dançar. Tchá, 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 tchá. Toco, toco, toco o piseiro que vai estourar. Bora na pegada dos meninos. Isso é forró esquenta, neném. Forró esquenta, forrós capisata. E joga o ar no terreiro, capoeira levantou, E o esquenta chegou, e o esquenta chegou. Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo, Nasceu do interior, a dancinha do momento. Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo, Joga o amor embaixo, botar na cabecinha, balança, balança. Balança a segurinha, joga o amor embaixo, Botar na cabecinha, balança, balança. Balança a segurinha, ele se tja, 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 T toca, toca o piseiro pra não dançar, ele se tja, 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 tja. E toca, toca, toca o piseiro pra não dançar, ele se tja, 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 tja. E toca, toca, toca o piseiro Pra não dançar ele se tchá, 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 tchá E toca, toca, toca o piseiro Que vai estourar Forró Esquinta Morre esta pisada Pra tocar no paredão, legal! Paredão do bebê! Bora meu parceiro, onde é rua de som! Isso é forró esquentar Cinco da manhã chegando em casa Mais uma tentativa crua estrada Bebi, beijei, tentei, não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim Adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga Você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga Você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Agora meu parceiro DJ, Itagnó! Esse é moral, bebê! Cinco da manhã chegando em casa Mais uma tentativa crua estrada Bebi, beijei, tentei, não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe, que sofre, que sofre, que chora, que liga Você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga Você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Sou eu que bebe, que sofre, que chora, nem liga Sou eu que bebe, que sofre, que chora, nem liga Isso é Forró Esquenta, seu doidinho Espeita, filha Forró Esquenta, o resto da pisadinha Paredão Catrina Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso atenderei com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte, saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh meu Deusinho, volta pra vida minha Oh meu Deusinho, volta pra vida minha Aquela mexidinha vai Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso atenderei com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte, saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh meu Deusinho, volta pra vida minha Oh meu Deusinho, volta pra vida minha Oh meu Deusinho, volta pra vida minha Aquela mexidinha Aquela mexidinha só você que tinha 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 Paredão, Catrina Meu parceiro Rochão, cara de sapo Forró Esquenta A banda que faz você dançar O César não vem Repertório nosso É forró esquenta Acabou o Entendedor, meia palavra baixo Acabou de acabar essa palhaçada Amor não se pede, nem me diga não Cadê o que tinha que dar essa relação? Bom Entendedor, meia palavra baixo Acabou de acabar essa palhaçada Amor não se pede, nem me diga não Cadê o que tinha que dar essa relação? Acabou Acabou E é tanto que se recebe, então como que é teu? Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã sentir saudade, aí é problema teu Já foi, valeu, já foi, valeu E é tanto que se recebe, então como que é teu? Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã sentir saudade, aí é problema teu Já foi, valeu, já foi, valeu Isso é porró esquenta J3 nas teclas é o nome dele Chama! Pra bom entender, dou bem a palavra baixo Acabou de acabar essa palhaçada A mão não se pede nem mendiga não Já deu o que tinha que dar essa relação Pra bom entender, dou bem a palavra baixo Acabou de acabar essa palhaçada A mão não se pede nem mendiga não Já deu o que tinha que dar essa relação Acabou Acabou E é tanto que se recebe, então como que é teu Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã eu senti saudade, aí é problema teu Já foi, valeu, já foi, valeu E é tanto que se recebe, então como que é teu Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã eu senti saudade, aí é problema teu Já foi, valeu, já foi, valeu Forró Esquenta, a banda que faz você dançar. Respetório Noves! Respetório Noves! Respetório Noves! Seforra Esquenta! Eu era morador do savão, marca de calor na mão lá do interior. Mas se mora na cidade, procura melhores, encontrei o amor. Uma morena de escabeiro grande, com a estrutura desagradou o nome. Do jeito que ela me olhou. Começamos sem contar e aí nasceu o amor. E o Matu se apaixonou. Vila menina da cidade, filha do doutor. Eu sei que você contra o nosso amor. Não se preocupe, negra. Desisti, não vou. E o Matu se apaixonou. Vila menina da cidade, filha do doutor. Eu sei que você contra o nosso amor. Não se preocupe, negra. Desisti, não vou. Respetório Noves! Respetório Noves! Respetório Noves! Respetório Noves! Eu leio o som, tudo organizado, no parquinho de vaquejada. Só vou parar o posto pra tomar uma gelada. O boi rolando na pista, subindo poeirão. A vaqueirinha dançando, na frente do paredão. Ela chegou e olhou, eu cheguei pra te dizer. Já me falei, o boi na pista agora vou fazer você. Vaqueira atualizado, comigo é só no chão. E boi na faixa e mulher na minha cama. Vaqueira atualizado, comigo é só no chão. Derrubando o boi na faixa e mulher na minha cama. Vaqueira atualizado, comigo é só no chão. E boi na faixa e mulher na minha cama. Vaqueira atualizado, comigo é só no chão. Derrubando o boi na faixa e mulher na minha cama. Isso é borró, esquenta! Vem de semana, chegou, vai dar bom. Já pra pareça, cavalo, regulei o som. Tudo organizado, no parquinho de vaquejada. Só vou parar o posto pra tomar uma gelada. O boi rolando na pista, subindo poeirão. A papeirinha dançando na frente do paredão. Ela chegou e olhou, eu cheguei pra te dizer. Já vim fazer, agora vou fazer você. Vaqueira atualizado, comigo é só no chão. E boi na faixa e mulher na minha cama. Vaqueira atualizado, comigo é só no chão. Vem de boi na faixa e mulher na minha cama. Vaqueira atualizado, comigo é só no chão. Vem de boi na faixa e mulher na minha cama. Vaqueira atualizado, comigo é só no chão. Derrubando o boi na faixa, chama! Vai, Chinda! Corrindo, escapizadinha! Varedão, pesca e pague! DJ EV Produções! Porra, esquenta! No chão, está pisada! Bora, bora, bora! Bora, dançar, bora, dançar! Sem porra, esquenta! Hoje eu caí do cavalo, campeão foi derrotado. A minha vaqueira me deixou. Porque a vaquejada por cachaça, Bebo, 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 mas a dor não passa. Pois que ela me deixou. Não me põe zero, foi volta, vaqueira, pro meu coração. Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão. Volta, vaqueira, pro meu coração. Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão. Coração! Coração! Tchê, 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 varei! Corró, esquenta! No chão, está pisada! Hoje eu caí do cavalo, campeão foi derrotado. A minha vaqueira me deixou. Troquei a vaquejada por cachaça, Bebo, 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 mas a dor não passa. Depois que ela me deixou. Pra mim foi zero, foi volta, vaqueira, pro meu coração. Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão. Volta, vaqueira, pro meu coração. Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão. Volta, vaqueira, pro meu coração. Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão. Volta, vaqueira, pro meu coração. Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão. Coração! E é pra tocar no paredão. Paredão, peço que eu paguei! Bora, time! E é pra tocar no paredão. Porra, esquerdão! Bora, 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 bora! Fui no fone, ela balançada, nada. Todo mundo dançando mole, molinho. O velho pegou, jogatinha no canto. Saiu correndo no salão do meio-dinho. Muitos minutos ouviu, puxijar. O agarrado velho dizia assim. Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Porque é o velho, né? Tá dançinha, né? Vem pro velho. Porque é o velho, porque sabe que ele tem. Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Porque é o velho, né? Tá dançinha, né? Vem pro velho. Porque é o velho, porque sabe que ele tem. Vai! Vai, esquerdão! O nome dela é J3, a sécula, botando pra cima, né? Pula no fone, ela balançada, nada. Todo mundo dançando mole, molinho. O velho pegou, jogatinha no canto. Saiu correndo no salão do meio-dinho. Com três minutos, só ouviu coxichado. O agarrado velho dizia assim. Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Porque é o velho, né? Tá dançinha, né? Vem pro velho. Porque é o velho, porque sabe que ele tem. Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Porque é o velho, né? Tá dançinha, né? Vem pro velho. Porque é o velho, porque sabe que ele tem. Tá, Silva! Tchau! Tá, Silva! Transcrição e Legendas Pedro Negri